Eu que sou contra a atitude de alguém Que o amor não se compra com dinheiro Tirei do trono de um alguém milionário Tô a rainha sem gastar nenhum cruzeiro Dizem que a vida é um jogo, eu compondo Em certo jogo eu entrego a alguém E a joia que estava em demanda Levem comigo sem gastar nenhum limpo Nesta demanda em que eu participava O meu rival já não tinha mais valor O coração da mulher amada Me pertencia e eu fui o vencedor Música 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 Música